de alguns transportadores de gás associada à paralisação dos taxistas na última semana devido ao mau estado da via da Fábio e Mor, no distrito urbano de Ungola, Quiluange, em Luanda, em nada afetou o processo de produção e distribuição do produto a nível do mercado nacional. A Senagás diz que mantém os níveis de produção diária na ordem de cerca de 35 mil botijas. Nós fizemos uma produção 24 sobre 24. Portanto, nós temos em média a produção por turno cerca de 12 mil garrafas, contar as 12 quilos, ou seja, 36 mil garrafas, quer dizer que nós não tivemos impacto negativo. Só contar as 12 quilos, sem falar as 12 quilos, de 3 quilos, 51 quilos. Então, dizer que não temos dificuldade, não temos constrangimento com relação aos nossos níveis de produção. Para este ano, a Senagás tem uma meta de produção de mais de 472.244 toneladas métricas, que se calculada tendo como referência a botija de 12 quilos, poderá produzir mais de 39 milhões de garrafas de gás de cozinha. Para este ano, temos uma produção, temos um desafio, uma meta de 472, 244 toneladas métricas. Se queremos converter novamente em taras de 12 quilos, estamos a falar em cerca de 36 milhões e meio de garrafas com taras de 12 quilos. Portanto, um diferencial de cerca de 1 milhão e meio. Como disse, mas nós enchemos engarrafado e granel. Temos o desafio a lançar e nós, com certeza, temos capacidade operacional e armazenagem para dar resposta a esse desafio. Em 2022, a Senagás teve um superávit em relação à meta estabelecida de 446 mil toneladas métricas, que se calculada em relação às botijas de referência, chegaram a uma produção de mais de 35 milhões de garrafas de gás de 12 quilos. Sobre a faturação, Rosário Claudino demarcou-se em avançar a dados por alegadamente não ser de sua responsabilidade. Nós, com relação ao ano passado, tivemos uma meta de produção na ordem das 420, 848 toneladas métricas. E tivemos um superávit de 446 mil toneladas métricas. Ou seja, se nós formos estarão informados, isso é engarrafado e granel, os dois produtos. Mas se quisermos fazer uma separação, tendo como referência a garrafa de 12 quilos, estamos a falar cerca de 35 milhões de garrafas com taras de 12 quilos. Pese embora, enchemos outras taras, outras tipologias, mas essa é a nossa tara de referência, porque é a tara com mais chá. O chefe de departamento de operações da zona gás em Luanda garante que a referida empresa está em pleno quanto às condições técnico-operacionais e não enfrenta problemas significativos que possam afetar a linha de produção.